Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula online. Eu sou o teacher Thiago, e eu tenho algo para dividir com vocês hoje que equivale a meses ou até anos de estudo de inglês. Eu sei que isso pode parecer um pouco demais para ser verdade, mas fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai fazer total sentido para você. E vai fazer sentido porque é algo simples, é algo fácil, algo útil, e que vocês têm capacidade de utilizar em qualquer conversa em inglês. Antes de eu apresentar todas essas palavras para vocês, eu quero contar uma história, que é a história de um ex-aluno da Inglês 200 Horas, um ex-aluno do curso online. Ele tinha cerca de dois meses e meio de estudo de inglês, o que equivale a menos de 40 horas de estudo. Esse aluno, ele trabalhava na área de TI, ele procurava um emprego na área de TI, que é a área que ele atuava, e um dia ele foi chamado para uma entrevista de emprego. Até aí tudo certo, ele estava super confiante, é a área que ele tinha total conhecimento, porém durante aquela entrevista, o entrevistador disse que um trecho da entrevista teria que ser um teste em inglês. Nesse momento, ele me contou que era algo que ele não esperava. Então ele se sentiu totalmente angustiado, se sentiu com medo durante a entrevista. E isso se refletiu numa situação estranha para ele. Ele olhava para a janela, olhava para a porta, ele sentia uma sensação de que ele deveria sair daquele lugar, que ele não deveria estar ali. Ele tinha muito medo de não conseguir suprir, de não conseguir se comunicar de fato em inglês. Acontece que naqueles minutos, enquanto ele estava com essa indecisão de se ir embora ou se ficava, o entrevistador o chamou. Ele entrou dentro da sala para essa entrevista em inglês e, para surpresa dele, grande parte do conteúdo da entrevista, praticamente tudo daquela entrevista, foram perguntas e coisas, estruturas e palavras que ele já tinha visto em menos de 40 horas de curso. Como que isso funciona e por que isso aconteceu? Porque o curso é muito voltado para você aprender a falar as palavras do seu dia a dia. Então, todas essas palavras, ou quase todas, ele já tinha visto aqui, dentro do ambiente online, e já tinha visto dentro das nossas aulas de conversação. Então, para ele, as palavras, aquelas perguntas, eram muito familiares. O resultado, mais do que qualquer coisa que eu possa falar para você, o resultado veio dias depois, quando ele recebeu a ligação daquele mesmo entrevistador avisando o que ele tinha passado na entrevista e dando os parabéns. De forma alguma, ele imaginava que o resultado na vida dele voltaria tão rápido, que ele veria um resultado tão rápido quanto o que ele viu. Como isso aconteceu? Porque ele era um aluno hiper dedicado? Ele era um aluno super dotado? Não. Porque ele conseguiu aprender de forma lógica. Ele aprendeu a base do idioma, que é isso que a gente vai ver hoje. A base de você perguntar e responder em inglês. Hoje, a gente vai treinar muito formas de perguntar em inglês. E para ajudar você a entender isso, eu quero te dar uma dica. Em português, a gente costuma falar assim, você termina. Ok? Você termina. Quando nós vamos perguntar em inglês, a gente usa a mesma frase. A gente muda apenas a entonação. Então, a frase seria assim, o equivalente seria você termina? Então, a frase é a mesma. O que muda é só a entonação. Porém, em inglês, é completamente diferente. Então, se eu quero afirmar alguma coisa em inglês, eu digo you finish. Se eu quero dizer assim, você vai, eu digo you go. Mas se eu quero perguntar, você vai, é um pouco diferente. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Eu vou falar em português e inglês e eu quero que você repita em inglês comigo. Então, vamos lá. Terminar. Finish. Finish. Isso. Repita comigo depois da primeira vez. Escutar. Listen. Listen. Isso. Agora só você. Assistir. Watch. Fazer. Do. Ir. Go. Chorar. Cry. Estudar. Study. Viajar. Travel. Muito. A lot. Todos os dias. Every day. Hoje. Today. Ontem. Yesterday. Amanhã. Tomorrow. E na próxima semana. Next week. Agora vamos treinar as perguntas. Terminar, eu falei que é finish. Então, como é que fica assim, ó. Você termina? A gente vai usar essa expressão aqui. Então, todo mundo, ó. Do you. Isso. Do you. Então, você termina? Finish. Do you finish? Isso. Você escuta? Listen. Do you listen? E agora só você. Você assiste? Watch. Do you watch? Muito bem. Sobre algo que já foi, a gente vai usar isso aqui, ó. Então, repitam comigo. Did you? Did you? Isso. Did you é uma junção do did com you. Geralmente falado no inglês norte-americano. Did you? Então, vamos lá. Você assistiu? Watch. Did you watch? Você fez? Do. Did you do? Você foi? Go. Did you go? Muito bem. E aqui, todo mundo. Will. You. Isso. Que a gente vai falar mais rápido. Todo mundo, ó. Will you? Will you? Isso. Muito bem. Então, você irá? Go. Will you go? Você chorará? Cry. Will you cry? Você estudará? Study. Will you study? Isso. Muito bem. Agora, vamos acrescentar novas palavras. O que? What? Onde? Where? Quando? When? Então, como eu pergunto em inglês? Quando você vai? Vai ou ir, a gente viu que é go. Então, como fica a pergunta? Quando você vai? When? Seria when? Do you? Go. Exatamente. É uma pergunta. When do you go? Quando você vai? E quando você foi? Como seria essa pergunta? When? Did you? Go? Então, todo mundo. When did you go? When did you go? Significa quando você foi. E quando você irá? Como a gente formula essa pergunta em inglês? When? Will you go? When will you go? Quando você irá? Muito bem. Então, eu te ensinei o do you, o did you e o will you. Qualquer outro verbo em inglês que você queira usar, é só construir. Do you work? Do you travel? Did you travel? Will you travel? E assim por diante. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios para ver se vocês assimilaram tudo o que nós vimos. A primeira pergunta em português é essa aqui. Você vai? Como que nós diríamos, você vai, em inglês? Nós diríamos, do you go? Desta forma. É dessa forma que nós diríamos, você vai? Eu vou clicar em check. Se ficar verde, nós acertamos. Se ficar vermelho, nós erramos. Isso. Do you go? Essa era a resposta certa. Mais uma. Você fez? Como nós perguntaríamos, você fez? Usaríamos o did you com o do. Muito bem. Uma dica para todos. Essa expressão aqui, a gente pode falar tanto did you quanto did you. As duas pronúncias estão certas. Vamos ver se nós acertamos na criação da frase. Isso. Vocês viram que ficaram verdes. Mais uma resposta certa. A terceira. Você terminará? Isso. E terminar é? Finish. Vamos ver se nós acertamos. Yes. Will you finish? Essa era a pronúncia correta. E o que você assistirá todos os dias? O que você assistirá todos os dias? O que? What? Assistir what? So, what will you watch? Todos os dias. Every day. Vamos lá. What will you watch every day? Isso. Muito bem. E o último exercício de hoje. Quando você chorou ontem? No sentido de que momento do dia você chorou? Então, a resposta seria... When did you or did you cry ontem yesterday? Muito bem. Como vocês viram, when did you cry yesterday? Muito bem. A nossa nota foi 100% de aproveitamento. Acertamos todas as frases. E aqui estão as frases que nós fizemos. A todas as cinco frases que nós fizemos. Bom, por hoje é só. Deixem nos comentários, ok? Aqui embaixo. Não se esqueçam, por favor, de curtir a nossa página. De curtir esse vídeo também. E deixem nos comentários as histórias de vocês. O que vocês acharam desses vídeos. Se vocês já tiveram alguma história semelhante a desse rapaz que eu contei de uma entrevista. Vejo vocês por aí. Até um próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.